Esse é o meu grito! Benditos e benditas sejam vocês que tem coragem de denunciar e enfrentar tudo isso que traz na morte. Benditos e benditas sejam todos e todas que tem a coragem de anunciar e divulgar tudo o que traz na vida. Hoje nós estamos aqui na rua, nesse dia dos excluídos, para dizer que a vida está em primeiro lugar e também estamos lutando por direitos com participação popular. A gente, pelo menos, tem direito à escola, à educação, à saúde. Infelizmente é negado isso aí para o nosso povo. O nosso grito é um grito pela liberdade, pela mudança, por uma política econômica que contemple os interesses do povo brasileiro e não os interesses do grande capital. É o povo reunido, é povo pobre, é índio, é negro, é pressão, pressão política, porque os nossos ideais continuam. Música 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 Música